Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Vou guardar minha mochila rapidinho porque eu estou morrendo de fome Posso chupar uma mexerica antes do jantar, mamãe? Tô com muita fome Pode sim, o papai ainda vai demorar um pouquinho pra chegar E nós vamos esperar por ele pra jantar Essa mexerica está uma delícia Está mesmo, bem docinha Já acabei, mamãe Onde eu jogo a casca? Pode jogar aqui no lixo da cozinha Mas não dá pra reciclar? Reciclar? Onde você aprendeu essa palavra? Lá na escola hoje Uau, sua aula hoje foi muito boa, hein? Reciclar o lixo é muito importante E o que dá pra fazer com a casca da mexerica? As cascas de frutas não podem ser recicladas pelas fábricas Mas podemos usá-las para adubar nossas plantas Vamos picar bem picadinho, misturar com terra e colocar nas nossas plantas para crescerem fortes Oi, cheguei O que vocês duas estão fazendo? Oi, papai A gente tá colocando adubo de casca de mexerica nas plantas Mas hoje na escola eu aprendi que a gente pode reciclar um pouco E os lixos também Eu só não entendi uma coisa O quê? Porque lá na escola a gente separa tudo nos latões coloridos E aqui na nossa casa a gente mistura garrafa de plástico com a caixinha de leite Com a latinha de suco O lixeiro separa tudo É uma boa pergunta E eu conheço alguém que vai poder nos ajudar a responder a esta pergunta Olá, Sr. Horácio, como vai? Oi, pessoal, que surpresa boa! Tudo bem, Aninha? Como está minha amiguinha curiosa? Oi, Sr. Horácio Eu tô bem E o senhor? Eu estou bem Mas me digam o motivo dessa visita tão especial? Sr. Horácio, eu aprendi na escola Que muitas coisas que a gente joga no lixo podem ser recicladas Lá na minha escola tem até umas lixeiras coloridas Dizendo que a gente joga em cada uma A verde é pra vidro A azul é pra papel A vermelha é pra plástico E a amarela é pra metal Uau, você aprendeu direitinho Mas ainda não entendi a sua dúvida É que lá na minha casa a gente coloca todo o lixo reciclável na mesma lixeira Na nossa casa nós não temos espaço pra colocar quatro lixeiras, Sr. Horácio Por isso nós separamos o lixo de frutas, verduras e legumes do lixo reciclável Mas colocamos as latas, caixinhas de leite, vidros, garrafas pet e outras coisas recicláveis Todas na mesma lixeira O que eu quero saber, Sr. Horácio, é quem tá certo A escola que tem quatro lixeiras Ou a gente que coloca tudo na mesma lixeira Vou convidar vocês pra darmos um passeio Que bom que chegamos cedinho Os caminhões ainda não saíram Onde a gente tá, Sr. Horácio? Aqui é onde ficam os caminhões de lixo da prefeitura da nossa cidade Olha aquele caminhão colorido! Que legal! Ele é muito legal mesmo, Aninha Mas é um caminhão muito caro E a prefeitura só tem um desses Nem todas as cidades podem ter um caminhão como esse Este caminhão pega o lixo das lixeiras coloridas E leva até os lugares que separam o lixo E mandam pras fábricas que vão transformá-lo em outras coisas E esse outro caminhão? Esse caminhão também é usado pra pegar lixo reciclável Mas se ele não é colorido É que nesse caminhão o lixo reciclável fica todo misturado Então é esse que pega o lixo que a gente separa lá na minha casa? Isso mesmo! Ele leva tudo pra um lugar onde existem pessoas que vão separar o lixo A gente pode ir lá? Uau! Quanto lixo! O que essas pessoas estão fazendo? Eles estão separando o lixo Estão colocando todos os metais juntos Todos os papéis juntos Todos os plásticos juntos E todos os vidros juntos E o que acontece depois que eles separam o seu Horácio? Eles juntam cada tipo de lixo em grandes pacotes como esses E enviam pras fábricas Que vão transformá-los em coisas que nós podemos usar novamente Nossa, seu Horácio! Isso é muito legal! Gostou, minha pequena curiosa? Eu gostei muito! Vou contar tudo pra minha mãe! Muito obrigado, seu Horácio, por nos ensinar tantas coisas importantes hoje Sempre que vocês quiserem, eu estarei aqui pra ajudá-los Tchau, seu Horácio! Obrigada! Tchau, Aninha! Foi muito bom te ver de novo! Se você gostou do desenho Anjinhos da Esperança E quer participar desse projeto Entre em contato com a Novo Tempo pelo telefone 012-2127-3030 Ou pelo WhatsApp 12-98176-6630 Faça o seu cadastro e a cada dois meses Seu filho irá receber uma revistinha educativa Para semear esperança É preciso amor, missão e criança Quer ajudar? Seja um Anjinho da Esperança E aí